Greti Pizza é um jogo de culinária onde você tem de preparar as pizzas que seus clientes encomendam. A única forma de ser bem sucedido e manter seu negócio correndo é fazer as pizzas rápida e corretamente. Ao longo do dia, seus clientes apareceram um a um para encomendar um tipo específico de pizza. De início, você apenas tem alguns ingredientes para trabalhar, portanto as encomendas serão bastante fáceis de cumprir. Pizzas com apenas queijo e tomate, apenas queijo, peperoni, etc. Assim que a pizza estiver pronta, você só tem de importá-la e servi-la aos seus clientes. No final de cada dia, você tem de prestar atenção ao orçamento. O aluguel e os ingredientes custam dinheiro e você tem de se certificar que suas vendas e descobrem o custo do negócio. Assim que você se dê conta, o negócio das pizzas não é exatamente um grande criador de dinheiro. Felizmente, à medida que você compra mais mesas e ingredientes, você pode trazer mais clientes e fazer mais dinheiro. Greti Pizza, Greti Pizza é um jogo de culinária original que é simples e divertido. Os gráficos também são realmente agradáveis e incluem alguns charmosos desenhos. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo Juntos. de graça e direto. Com 9-1-1, I'm a killer You know it, you come in Bang, bang, got my hand Bang, got my hand Bang, got my 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri